IBOVESPA FUTURA A gente consegue ver que tem uma linha de tendência Que está passando bem aqui nos últimos 3 pregões Ele não está conseguindo passar para cima dessa linha de tendência Que está dividindo na prática toda a região aqui da indefinição Com essa partezinha do gráfico Onde ele disparou para bater na projeção de alta de 69 mil pontos Na segunda vez Ele tinha batido uma vez aqui em fevereiro de 69 mil pontos Bateu aqui uma segunda vez Nessa segunda vez montou uma estrela da noite E aí deu aquela delação da JBS E o mercado corrigiu para baixo dessa tendência Que é onde ele está ficando Se ele conseguir passar para cima dos 64 mil e 300 pontos Ainda nessa semana A gente vai ter o IBOVESPA oficialmente indefinido de novo Do jeito que ele está aqui Ele ainda pode ser forçado para baixo E aí o suporte dos 62 mil e 600 pontos Vai ser importante para ver se ele vai ou não vai Voltar a cair Então é importante para ele subir acima dos 64 mil e 300 pontos Ainda essa semana Vou falar do dólar O dólar que vem cedendo aos pouquinhos Já está no 3,26 Mas o suporte está só no 3,21 Então a gente não tem Em tese ainda nenhuma ameaça, suporte ou resistência O que a gente tem é uma resistência lá em cima no 3,34 Também Tem bastante espaço aí para o dólar se mexer Embora o dólar esteja meio contido Ele não está muito volátil Desde o dia que ele subiu aí 10% Ele está mais contido Foi diminuindo a volatilidade Ao longo do passar dos dias O que é normal ter mais volatilidade nos primeiros dias Depois do gap Essa volatilidade foi diminuindo Agora ele está mais tranquilo Inclusive com os volumes diminuindo No próximo pregão a gente já vai ter a mudança Do contrato de dólar que vence O contrato de dólar vence todo mês No primeiro dia útil do mês O último dia útil do mês anterior Que no caso vai ser amanhã Onde a gente tem mais liquidez no contrato novo Primeiro dia útil do contrato novo Então amanhã deve ter um pequeno gap aqui De taxa de juros Embutido no preço Mas não o suficiente para mudar a situação Que a gente está vendo aqui no dólar futuro Falando agora para os papéis Petrobras dentro da sua área do 13% Do 14,01 até o 12,86 Caiu um pouquinho hoje para o 13,38 Tem um pequeno suporte do 13,30 aqui logo abaixo Uma linha de tendência aqui do triângulo também Está até para ver um pequeno canal de baixa Traçado aqui dentro dessa indefinição Pelas áreas densas dos triângulos Aqui acaba sendo válido Está até seguindo aqui esse canalzinho Mas é uma movimentação fraca Não é uma movimentação forte Inclusive porque os volumes da Petrobras Vem caindo desde o dia do gap Da delação JBS também Estão voltando para a média que elas estavam antes Inclusive no período em que ela já estava Nessa faixa de preço Do 12,86 até o 14,01 Então não tem novidade esperada para a Petrobras Mesma coisa para a Vale 5 Vale 5 que tem aqui uma resistência Na casa dos 27,40 Até 27,68 A gente enxerga isso como uma resistência É uma área de indefinição Ela não está em tendência de nada O suporte forte está no 24,35 E só se ela passar para cima do 27,68 Que a gente vai ter alguma projeção No caso a projeção é pequena Mas existe até os 29,75 7% Falando agora do Banco do Brasil O Banco do Brasil mais uma vez testando os 29 reais O Banco do Brasil que tem aí uma resistência Nos 29 reais Entre 29, 29,10 29,15 Essa regiãozinha aí Que vai do 29 até o 29,34 Aqui um pouquinho mais para cima Mas começa no 29,00 Está testando aqui Está tentando passar para cima do 29,00 Enquanto ele não conseguir A gente não tem muito o que ver Se ele conseguir Ele pode apontar aqui para o 29,98 Praticamente 30 reais Para baixo O próximo suportinho dele está inclinado Logo aqui nos 28,33 E depois aquele que ele já atingiu Aqui no 27,20 O mais importante está lá embaixo 25 reais Se perder 25, 22,74 Mas isso já é outro esquema Porque está muito longe do preço atual Aqui o Itaú O Itaú que segue Colado aqui no 35,92 Primeiro ele estava na linha laranja Agora ele colou no 35,92 O Itaú gosta de pontos de referência É um gráfico que se diverte aqui nos pontos de referência Dessa vez está por aqui E se ela conseguir desgarrar O 37,17 Será a nossa resistência Para baixo 33,90 35,15 São os dois suportes E para encerrar Vamos falar da Ambev Ambev que está Caiu um pouquinho aqui 18,79 Ela tem o suporte Mas para baixo No 18,42 Ela está andando dentro De uma área De movimentação prevista Aqui pelo triângulo Que já foi atingido Na tendência de alta Então é só a movimentação mesmo Será continuar assim Daqui a pouco ela monta outro triângulo E teremos outra projeção Por enquanto O que a gente tem mesmo É a resistência dos 19 reais Que se for cruzada Pode levar até os 19,50 E o suporte dos 18,42 Agradeço muito a presença de todos E até o próximo vídeo de mercado Em 5 minutos